Ora bem-vindos a mais um episódio de Tomb Raider 3 para a PlayStation 5 e este é o nível High Security Compound. Ora, no último episódio fomos presos, agora resta-nos sair daqui. Neste caso, tenta fugir. Ah! 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 É isto mesmo Libertas os prisioneiros E eles são atacados Aqui alguma coisa O que é que é que é que é? e foi para onde eu vi acho eu não liberta-lhe a todos é isto mesmo a chapa Bem, essa ideia deve estar para uma das celas Deixa-me lá verificar as celas Deixa-me verificar Ah, deixa-me verificar o que é? Ah, deixa-me verificar o que está aqui? Ah, deixa-me verificar 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 Aqui há alguma coisa para carregar mais sem ser aquilo? Pelos vistos, acho que não. Se inscreva no canal. 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 É, agora. Uh-oh. 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 Vamos ver o que é que há aqui em baixo primeiro. Outro interruptor. Outro interruptor. Não quero chamar. Não quero chamar. Estou só por aqui. Não vejo nada. Estou só por aqui. Estou só por aqui. Eu não estou aqui a ver nada aberto. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. O que é isso? 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 É... Agora pra onde é que? Aqui não dá... Ah! Será por aqui? Ahá, mas ordineiros soltos. Ahá, mas ordineiros soltos. Obrigado. Ah, por aqui há alguma coisa? Ahá, mas ordineiros soltos. Ahá, mas ordineiros soltos. Ahá, mas ordineiros soltos. Ahá, mas ordineiros soltos. Ahá. 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 Abrir esta, abrir aquela... Não. Ahá, mas ordineiros soltos. Astro. Ahá. 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 Ah! Deve ter sido daqueles que mataram aquele gajo que estava aqui a passear e dropou aquilo. Só pode fazer aqui um save. Eu não sei se aquilo não me... Não tem nada de... Tinha um armamento. Não tem nada de... 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 Oh, oh. Já me viu. 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 Já me viu.